Começou hoje a Tecnoagro e nossa equipe está por lá e tem informações sobre a Tecnoagro. A Ludmila Menezes, Ludmila, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Nós estamos aqui na Fundação Chapadão, na feira Tecnoagro, primeiro dia. A abertura aconteceu mais cedo com a presença de autoridades classistas e políticas. Aqui, durante todo o dia, vai acontecer a visitação dos estantes e lembrando que a feira ganhou mais um dia de evento. Hoje vai ter a visitação dos estantes, foi a abertura, e amanhã e sexta-feira serão as palestras. Amanhã nós vamos ter a palestra do Marcos Favaneves para falar sobre o futuro do agronegócio. Vamos também ter a produção agrícola com o desenvolvimento econômico e também com a presença da Secretaria do Estado. E na sexta-feira, nós vamos ter uma programação de assistência técnica e gerencial. Então, todos os produtores de todas as regiões que queiram vir participar, participar das palestras, ter mais essas informações técnicas, estão convidados a participar da Tecnoagro. Eu volto com você nos estúdios, Fabélia.